Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva e nós teremos aqui mais uma aula de Arquivologia, tudo bem? Bom, nessa aula nós vamos, na verdade, ter alguns conceitos voltados às terminologias arquivísticas, de acordo com o dicionário brasileiro de terminologia arquivística, ok? Bom, quero que você acompanhe comigo, olha só, o dicionário brasileiro de terminologia arquivística é um instrumento de fundamental importância para a normalização conceitual das atividades inerentes ao fazer arquivístico. Então é muito importante você até realmente fazer uma boa leitura desse dicionário, por quê? Porque ele traz certas relevâncias referentes a conceitos, definições voltadas à matéria de arquivologia, juntamente com o Arquivo Nacional, tudo bem? Bom, vamos lá. Nós trataremos, então, dos mais diversificados conceitos em arquivologia, pois é uma ciência que tem muitos conceitos e definições, e compreendê-los nos ajuda a resolver bem as questões de provas, por isso a necessidade de realmente trabalharmos nesse assunto, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aqui, na verdade, ter como significado é a palavra arquivística. Arquivística é uma disciplina também denominada arquivologia. Deixa eu só pegar aqui a caneta para marcar e para você observar junto comigo, tudo bem? Então, como você pode observar, é uma disciplina. A gente pode chamar aí a arquivologia, no caso, a arquivística de arquivologia também. Tem como objetivo, na verdade, a natureza dos arquivos e das teorias, métodos e técnicas a serem observados na sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização. A arquivologia tem como finalidade última o acesso, tá, pessoal? O acesso à informação, tá bom? E o objetivo, a organização dos dados com vistas à informação e possui como objeto, obviamente, o quê? A própria informação, ok? Bom, além disso, também a arquivística, ela surgiu na sequência da Revolução Francesa. Foram criados novos serviços de arquivo que surgiram amparados no conceito, olha só, da história positivista. Ao aplicar na prática a teoria de que os documentos devem ser organizados, viu a importância aqui, pessoal, disso, né? Na prática, como que os documentos devem ser guardados, conservados. Ou seja, eles precisam ser organizados até para que você possa, posteriormente, encontrá-los com maior facilidade, ok? Então, eles devem ser organizados de acordo com a estrutura da instituição que recebeu ou criou estes documentos. E a arquivística conseguiu tornar-se isso, na verdade, independente. Ou seja, a importância, por exemplo, de um órgão X, ok? Um órgão X, por exemplo, Ministério Público da União, ter a possibilidade de guardar os seus documentos de acordo com a instituição, conforme a instituição, de acordo com as suas especificidades, tudo bem? Então, quando ele fala aqui de acordo com a estrutura da instituição, ele está sugerindo isso, né? As especificidades da instituição, que passam a ser de suma importância, ok? Bom, e história positivista, ficou um pouquinho em cima, mas não tem problema não. Então, baseia-se na análise do estudo, da catalogação, de fatos passados, em ordem cronológica, através de documentos oficiais, tá bom? Então, por isso que aqui traz esse conceito de história positivista, que é justamente se basear em análise, estudo, catalogação, porque os documentos, eles precisam ser catalogados, ok? De fatos passados, e criar uma ordem cronológica. O que é criar uma ordem cronológica? É por data, tá bom? Por pelo tempo, ok? Vamos lá. E nós temos uma terminologia aqui que é chamada de finalidade do arquivo. O arquivo, ele tem a finalidade funcional. Tá aí uma coisa, opa, tá aí uma coisa que você precisa realmente guardar, tá bom? Que a finalidade do arquivo é uma finalidade funcional. O documento, ele nasce com esse intuito de ter uma finalidade funcional, de ter valor administrativo, de servir para uma utilidade futura, ou para servir de propa, ok? Ou seja, acumula documentos como mera decorrência... Eu tô me matando aqui hoje com essa... Decorrência das atividades da instituição, e aí vale ressaltar para você que quando se pensar em documentos, de arquivo jamais pensa em coleção. Pois os documentos de arquivo não são colecionados, e sim acumulados. Que até é uma diferença, né? Dos documentos de arquivo para os documentos de biblioteca. Enquanto que os documentos de biblioteca, eles são colecionados, os documentos de arquivo, eles são acumulados naturalmente, de maneira orgânica, por conta da sua produção e recebimento. Tá bom? Documentos de biblioteca, aí sim, terá como conceito a coleção, mas no caso dos arquivos de documentos, não. Ou seja, no caso dos documentos, você tem que guardar muito bem essa informação. Eles são acumulados, de maneira orgânica. Tá bom? Orgânica. Ou seja, de maneira natural. E podemos dizer também que a arquivologia é um conjunto de procedimentos e operações técnicas cuja interação permite a eficiência e a eficácia na produção, tramitação, uso, avaliação e destinação, eliminação ou guarda permanente. De documentos arquivísticos, correntes intermediários de uma organização. Inclui código de classificação, assuntos, controle sobre a modificação dos documentos de arquivo, controle sobre os prazos de guarda e eliminação e fornece um repositório protegido para os documentos de arquivo que sejam significativos para a organização. Então, uma informação importante aqui pra gente, né? Essa ideia da arquivologia de ser o quê? Um conjunto de procedimentos e operações técnicas, tá? Vou até grifar aqui pra chamar a sua atenção nessa informação aqui, ó. Tá vendo, ó? Conjunto de procedimentos... Opa! Acabei saindo aqui. Vamos voltar. Conjunto de procedimentos, ok? E operações técnicas, tá certo? E logo a interação vai permitir a eficiência e eficácia desde a sua produção até a sua eliminação. Seja em arquivos correntes, ou seja, arquivos de primeira idade, arquivos ativos, tá bom? A ideia aqui de arquivos correntes são os arquivos ativos, os documentos que são guardados na própria instituição, sejam dos documentos intermediários, aqueles que serão guardados, na verdade, tá? Fora da instituição, que nós chamamos de semi-ativos, tá bom? E aí você precisa fazer toda uma classificação desses documentos, se os documentos são de natureza sigilosa, se os documentos são de natureza ostensiva, qual é o assunto tratado, né? Ou seja, qual é o tema abordado desses arquivos, desses documentos, e qual o tipo de controle que se vai fazer, no caso ali de monitoramento, tá bom? O prazo de guarda, que aqui tem a ver com uma coisa chamada tabela de temporalidade, tá bom? Que estipula o prazo de guarda dos documentos, e se ele vai ser eliminado ou se ele vai ser guardado permanentemente, ok? Bom, além disso, né, mais uma terminologia importante pra nós é o fundo, que tem como significado um conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Ou seja, de uma mesma origem, e nesse sentido temos os chamados fundo aberto e fundo fechado. Mesma proveniência, galera, então logo, o que isso significa aqui pra nós, tá? Que os documentos, eles são guardados dentro de uma mesma origem. E uma coisa importante, que já foi bastante perguntada em prova de concurso, é que os documentos não podem ser misturados com origens diversas, tá? Então você tem que respeitar o princípio da proveniência, tá bom? Então eu vou escrever isso aqui, pra você guardar. Não pode misturar, tudo bem? Então, por exemplo, os documentos do Ministério Público da União podem ser misturados com documentos do Tribunal Regional do Trabalho, com o Tribunal Regional Eleitoral, com os documentos da Receita Federal, ou seja, são de origens diversas. Consequentemente, eles precisam ser guardados num lugar e criar, nesse caso aí, um fundo. E o fundo aqui a gente pode meio que entender como reunião, tá? Reunião de documentos, tá certo? Então cada órgão, cada instituição vai ter o seu fundo, que pode ser aberto, que pode ser fechado. A gente vai ter aqui o conceito, dois tipos de fundos. O fundo fechado é o fundo que não recebe acréscimos de documentos em função da entidade produtora não se encontrar mais em atividade. Então a entidade produtora, na verdade, ela não produz mais documentos e, consequentemente, aquele fundo passa a ser um fundo fechado. E fundo aberto é bem simples, né? Quando ainda podem ser acrescentados novos documentos em função do fato da entidade produtora continuar em atividade. E aí, nesse caso, ele pode receber novos documentos, ok? Bom, e agora a gente tem uma série de conceitos aí do dicionário de terminologia arquivística, como, por exemplo, o acervo. O que é o acervo? Acervo, na verdade, para você não esquecer, são documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora. Então você já com certeza ouviu falar que o tribunal XYZ tem um acervo documental, ou seja, tem um conjunto de documentos, tem uma reunião de documentos. A gente pode pensar dessa forma também, não tem problema nenhum, tudo bem? Então, para você não esquecer o sentido de acervo, são documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora. Tem um acervo documental. Além disso, nós também temos um conceito aqui de anexação de acordo com o dicionário de terminologia arquivística. Anexação significa juntada, tudo bem? Então, eu vou juntar documentos. Olha só, deixa eu colocar aqui, ó. Então, aqui eu tenho esse documento e eu vou juntar um documento a esse outro documento, tá? Então eu tenho aqui a juntada. E a palavra anexação significa uma juntada de caráter definitivo. Significa dizer que esse documento, ó, que eu acabei de anexar aqui dentro, eu não posso mais retirá-lo daí, tudo bem? Ou seja, juntada em caráter definitivo de documento ou processo, acontece muito isso em processo, a outro processo, na qual prevalece para referência o número do processo mais antigo, ok? E temos um outro conceito aqui também de apensação. Apensação também significa juntada, só que nesse caso agora é uma juntada em caráter temporário. Então, olha só que a gente pode ter aqui no caso, posso ter aqui um documento e junto um outro documento, faço uma juntada, só que essa juntada aqui, ela é uma juntada temporária. Então eu dou o nome de apensação. Logo, eu posso ter o que é a desapensação, que é a retirada desse documento ou desentranhamento, tudo bem? Então, caráter temporário, apensação. A anexação, caráter definitivo da juntada e apensação, caráter temporário. Com o objetivo de elucidar ou subsidiar a matéria tratada, conservando cada processo, a sua identidade e independência. E nós temos arranjo. Outro conceito, outra definição do dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Arranjo, o que é? A ideia é criar uma organização ou ordenação dos documentos, e aí o arranjo passa a ser uma sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos. Ou seja, nós podemos aqui, pessoal, entender o seguinte, opa, cadê a minha caneta? Arranjo é você colocar em ordem, criar uma ordem, uma ordenação. Então eu faço um arranjo documental dos documentos, criando assim uma ordem, uma sequência. Temos um outro conceito que é a autenticação. Autenticação é a atestação de que um documento é verdadeiro, ou de que uma cópia reproduz fielmente o original, de acordo com as normas legais de validação. Então aquele documento é verdadeiro, ele é confiável, então ele é autêntico. A lei 12.527, no artigo 4º da lei, ela traz um conceito sobre isso, tá bom? Então o artigo 4º tem um conceito a respeito da autenticação. Diz assim, ó, a lei 12.527 também define a autenticação como autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Costumo dizer que a autenticidade é confiável, pois você sabe quem fez, quem produziu ou alterou. O sujeito aqui, na verdade, é o quê? Ele é determinado porque você sabe quem fez aquele documento, tá bom? E temos um conceito aqui também de centro de documentação. Centro de documentação, instituição ou serviço responsável pela centralização de documentos e disseminação de informações. Então você passa a ter o quê? Um centro de documentação. Então um órgão, uma instituição pode ter, nesse caso, esse centro de documentação que vai centralizar os documentos e vai disseminar as informações, ok? Temos aqui também um conceito de custódia. Custódia é outro termo bastante utilizado na arqueologia, que significa responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivos, independentemente de vínculo de propriedade. Então o que eu quero que você guarde aqui é essa palavra, guarda. Então custódia tem a ver com guarda. Você vai ter a responsabilidade de guardar aqueles documentos, de custodiar aqueles documentos, ok? E livro? Tem um outro conceito também, dicionário brasileiro de terminologia arquivística, a palavra livro. Nos arquivos, principalmente se tratando de arquivos públicos, é preciso a existência de livros, pois os livros registram as informações do arquivo. Ou seja, são livros que recebem de maneira sistemática anotações referentes às atividades da entidade produtora, em geral, apresentando... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E restrição de acesso, é a limitação do acesso em virtude do estado de conservação, do estágio de organização da natureza do conteúdo. Quando se trata da natureza do documento, podemos compreender, como documento sigiloso, que pela lei de acesso à informação, o acesso é restrito ao público em geral, em decorrência de colocar em risco a segurança da sociedade do estado. Então, isso aqui, pessoal, é tratado lá no artigo 4º e também no artigo 23, artigo 24 da lei 12.327, lei de acesso à informação, que tem a ver com a natureza do assunto. A natureza do assunto do documento pode ser ostensivo, ou seja, aberto a todos, ou pode ser sigiloso, ou seja, aqui vai ter o quê? Restrição de acesso, então poucas pessoas terão acesso àquela informação. E com certeza absoluta, restrição de acesso ao público, ao usuário do serviço público, ok? Bom, mais um conceito aqui, que é termo de abertura, conjunto de informações lançadas no início de um livro de registro e que o validam, delas podendo constar o número de folhas, a sua finalidade, data e nome da autoridade validadora. Outra definição bastante utilizada na arquivologia é a tramitação, curso do documento, desde a sua produção ou recepção até o cumprimento de sua função administrativa. Também, no caso aqui, chamado de movimentação ou trâmite, tá? Então, se eu ouvir esse termo, né, tramitação, você vai se lembrar do quê? Da movimentação. O documento está em movimentação, ele está em trâmite. Por exemplo, quando ele sai de um órgão, vai para o outro, ou ele sai de um departamento, vai para outro departamento. Quando o documento está, por exemplo, é do tribunal, vai para a mão do juiz, então a gente está em trâmite. Tudo bem? Produção ou recepção até o cumprimento da sua função administrativa. E temos mais um termo aqui, que é o volume, que são folhas encadernadas, sejam manuscritas, datilografadas ou impressas. Veja bem, você vai ter um livro, né? Você vai ter um livro, e esse livro vai ter várias folhas. Essas folhas, elas serão encadernadas, criando assim, no caso, um volume. Cada instituição, cada órgão aí, tem lá o seu critério e as suas regras relacionadas ao volume de folhas aí que podem ter, no caso aí, né, quantas folhas podem ter um determinado tipo de documento. Por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, os processos, né, os autos do processo, eles não podem exceder a 200 folhas cada volume, tá certo? Já os livros que eu comentei para você, livros de visitas, protocolos, livros de correições, que faz parte da corrigedoria, por exemplo, não podem exceder a 100 folhas. Para você ter uma noção aí, tá ok? E eu finalizo essa aula sobre terminologias arquivísticas constatadas aí no dicionário brasileiro aí de terminologia arquivística, tá bom? Eu fico por aqui e aguardo você numa próxima oportunidade. Grande abraço a todos! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Câmara de Embu das Artes. E se você chegou até aqui, por que gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos aqui o curso online preparatório para os cargos de auxiliar administrativo, oficial legislativo e oficial administrativo. Até porque você conseguirá fazer as três provas. As provas ocorrerão no dia 2 de junho e 9 de junho, tá certo? Quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você terá acesso imediato. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser na nossa plataforma. Terá acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas durante um ano, tá bom? Acesso imediato e acesso ilimitado durante um ano. Teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Mais material em PDF das aulas, tá bom? Então, a gente transforma os slides dos professores em material em PDF. Você consegue baixar aí para ter esse material e utilizar como um material de apoio. Você terá bônus, caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar, ok? Questões gabaritadas. Olha, gente. Milhares de questões separadas por matéria para você treinar, tá bom? Tudo isso, olha só, valor especial de lançamento de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte, ó. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações. Aí, vai ter um botãozinho lá de comprar. É só clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na Central de Atendimento WhatsApp. Esse número que está aparecendo aí para você. 11-974-656052. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Ó, faz o seguinte. Clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente a sua preparação. Então, rumo à aprovação do concurso da Câmara Municipal de Embudas Artes. Vale lembrar que nós, aqui no Vencendo Concursos, nos tornamos especialistas em concursos de câmaras municipais e prefeituras. Não à toa, em pouco mais de dois anos, nós já temos milhares de alunos aprovados. E melhor ainda, nas primeiras colocações. Quer fazer parte da elite da aprovação? Clica no link, entre no curso preparatório e inicie imediatamente. Tá certo? Grande abraço e até mais. Valeu!